Olá, eu sou Hétor e esse é o seu canal de astronomia, local do impacto, Júpiter. Ainda bem, o astrônomo amador José Luiz Pereira estava a ver Júpiter pelo telescópio. Em uma noite, nada agradável para ver o céu. O CIM, ou seja, a qualidade do céu, estava ruim, observando Júpiter em uma imagem que não estava. Para uma boa noite, para uma linda e bela imagem do gigante, gasoso Júpiter. De repente, algo deixou estarrecido. Em um relance, ele viu que algo tinha acontecido. Só pôde confirmar no dia seguinte. A data foi 13 de setembro, enquanto observava o trânsito de Io, a lua vulcânica de Júpiter, que de vez em quando resolve transitar na frente de Júpiter. E podemos ver, daqui da Terra, a sombra da lua galileana, sendo projetada em Júpiter. Viu em um relance. Mas no dia seguinte, dia 14, Luiz, enquanto processava seu vídeo no programa Winjupos, já tinha quase certeza. Possivelmente, um asteroide colidiu com a atmosfera de Júpiter. Ondeu de novo? Ou é o impacto de um asteroide, ou alguém em Júpiter acendeu o farol. Bem, a primeira alternativa é a mais aceita, pois não tem ninguém em Júpiter, nem em um farol. Veja a imagem. Na posição 3 horas, vê-se a sombra de Io, a lua galileana de Júpiter, vulcânica também. Aliás, é lá onde mais existem vulcões do Sistema Solar. Na posição 9 horas, eis o impacto. Um flash gigante. Em um planeta gigante, ali jaz uma rocha espacial. Um asteroide solitário. Que destino triste e infeliz. E nós comemoramos. Eu também queria ver. Queria fazer parte da história. Tinha até uma live agendada para a mesma data. E horário. Mas o céu estava nublado. Não muito. Não daria para ver muita coisa. Se ao menos eu soubesse que está previsto o impacto. Quem sabe na próxima. Talvez. Nem tenha a próxima. Fenômenos como esse. Talvez só podemos presenciar uma vez na vida. Tem que acontecer no momento da observação. Observador sido de Júpiter. Era para ele ver mesmo. Mesmo com o céu ruim. Não teve preguiça. Apontou seu telescópio para o gigante. E ficou observando. Valeu a pena. Muitos impactos já aconteceram em Júpiter. Em 1994, foi a vez do famoso cometa Shoemaker-Lev9. Em 2009, o astrônomo amador Anthony Wesley observou uma mancha quase do tamanho da Terra em Júpiter, no hemisfério sul. Novas observações usando o Hubble sugeriram que poderia ser o recente impacto de um asteroide de 500 metros de diâmetro. E haja impacto 2010, 2012, 2016, 2017, 2020. Este observado pela Juno. E agora 2021, dia 13 de setembro. Às 22 horas e 39 minutos, UTC. 19h39 no horário de Brasília. Um brilho que durou cerca de dois segundos. Uma emoção que durará por toda a vida. Para não ficar na dúvida, José Luiz enviou o vídeo para dois astrônomos analisarem um da França e outro da Alemanha. E confirmaram. É o impacto de um cometa ou um asteroide de cerca de 100 metros de diâmetro. Parabéns, José Luiz Pereira, uma marca de um brasileiro em Júpiter. E esse foi o impacto. É um asteroide? É um cometa? Não sabemos. Espero que goste do vídeo. Deixe seu poderoso like e inscreva-se. Se não for inscrito, e registre aí nos comentários o que você achou desse impacto. Como deve ser a emoção de registrar algo que ninguém estava esperando. Fui! 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 Fui!